Doutora Socorro Monteiro, técnica da Cospam, ela vai nos falar a importância a partir de agora dessas pessoas capacitadas através desse curso. Porque eu acho que todos nós hoje em dia temos que ter, afinal de contas, o conhecimento. Se é um conhecimento não se consegue nada. O que isso muda na vida dessas jovens? É verdade, concordamos com você, né? Nós estamos aqui, isso é muito feliz por estarmos aqui em Acarap, porque essa visão do prefeito é assim maravilhosa. Ele não só fornece a casa, né? Porque o nosso trabalho está agregado, a minha casa, a minha vida, mas também ele fornece a oportunidade da pessoa sustentar, né? Então isso aí é o que nós temos ficado muito incentivados. Nós ainda temos muitos cursos para 2014, nós estamos estudando o que é que eles realmente querem, estamos fazendo uma pesquisa, o que é que eles vão querer para poder estar atendendo, né? E se a pessoa tem interesse de fazer, se a pessoa tem aquela vontade, é muito mais fácil ela sair inserida no mercado de trabalho. Outra coisa importante, doutora, com a sua vivência, com a sua experiência, é para quem muitas vezes o jovem hoje perde muito tempo, ou no colégio, ou se não está no colégio, está na internet. E ele pode conciliar isso, o colégio, a internet e também uma capacitação. Quais os cursos que é oferecido hoje, num todo aqui para o município de Acarap? Por enquanto, nós estamos capacitando esse pessoal da Minha Casa Minha Vida, mas nós temos propostas aí, estamos analisando aí junto com o prefeito, com o secretário, para trabalhar com os jovens. Principalmente a parte de inteligência emocional, que é quando você acorda o jovem para todas as áreas da sua vida, né? Então aí ele já consegue com as ferramentas e com essas ferramentas para poder desenvolver um bom trabalho e escolher, ter a oportunidade de escolher o que é que ele quer fazer na vida. A gente agradece a sua participação do plantão da TV Lirbit, boa sorte e que venham mais cursos.